Segunda-feira, 31 de outubro, boa tarde. Assim que se fecharam as urnas, nesse domingo, começou uma operação político-mediática para dizer que uma página da história do Brasil foi virada. A ampla vitória de candidatos ligados ao governo nas eleições municipais significaria que já não se pode falar em golpe. Os eleitores teriam confirmado nas urnas sua adesão a uma maré liberal conservadora. Ela é expressa nas importantes vitórias do PSDB e na emergência de fenômenos como o do Bispo Crivella, eleito no Rio de Janeiro. Após as eleições, e aqui está o pulo do gato, nós deveríamos aceitar como algo inevitável a aprovação das contrarreformas pelas quais o governo Temer luta com vasto apoio do empresariado. PEC 241, que é a PEC 55 no Senado. Redução de direitos previdenciários. Ataque aos direitos trabalhistas estabelecidos pela CLT. Todo esse raciocínio é manco e interesseiro. É o que veremos logo a seguir. De que a esquerda institucional está balada, não há dúvidas. De que será preciso um enorme esforço de reconstrução teórica e política, também não. É a isso que nós nos dedicaremos com muito empenho e criatividade nos próximos anos. Mas por trás da narrativa que desenha uma irresistível onda conservadora, há um truque banal. Trata-se de encerrar o jogo quando o placar está favorável a um narrador, mas ainda há uma longa partida pela frente a ser disputada. Dois fatos principais permitem fazer uma interpretação alternativa. O primeiro é a clara ilegitimidade do sistema político. Esse mesmo que quer fazer as contrarreformas. Já não se trata de alegações teóricas, mas de fatos reais e chocantes. Na semana passada foi selada a delação da Odebrecht. Envolverá dezenas de executivos da construtora. As planilhas de doações da empresa, que foram reveladas há alguns meses, indicam que dezenas ou centenas de parlamentares estão implicados. São estes mesmos que querem votar contra os direitos sociais. As primeiras pílulas já provocaram grandes estrondos. O ministro José Serra é acusado de ter recebido na Suíça propina de 23 milhões de dólares. Se o processo for adiante, teremos em poucos meses um terremoto político. O Congresso Nacional estará em xeque. Como é que deputados e senadores, acusados por atos concretos de corrupção, e que recebem vantagens previdenciárias indevidas, poderão obrigar a mais 10 anos de trabalho os professores e professoras. O segundo fato essencial é o seguinte. Quem triunfou ontem nas eleições não foram propriamente as ideias liberais ou conservadoras. Foi a rejeição à velha política. É um fenômeno que atravessa todo o mundo ocidental. Atinge direita e esquerda. E embaralha o jogo político. Provoca o Brexit ou Donald Trump. Mas também Jeremy Corbyn ou o Podemos. No Brasil, o PT, que esteve no governo central por 13 anos, é a bola da vez. Mas repare como não há sedimentação ideológica no processo. Os dois principais expoentes do PSDB, Aécio Neves e José Serra, foram derrotados. Gerardo Alckmin ganhou. Mas precisamente porque exerce em São Paulo uma espécie de governo invisível. Ao mesmo tempo, Ciro Gomes, cujas propostas são hoje claramente à esquerda, foi um dos vencedores. A questão central é a narrativa que alardeia a suposta vitória do pensamento liberal conservador tem dois objetivos. Primeiro, implica aprovar no Congresso Nacional leis de anistia aos políticos que receberam propina da Odebrecht. O caminho está claro. Reestabelecer o financiamento empresarial aos partidos. Condenar o Caixa 2 no futuro. Mas considerar que, como a lei é nova, todos os que cometeram este crime no passado estarão perdoados. Essa lei já tramita no Congresso. Se ela for aprovada, significará fechar a Lava Jato, agora que a esquerda foi punida. O segundo objetivo, e ainda mais importante, é sepultar as lutas em curso. Significa dizer, contra todas as evidências, por exemplo, que as urnas derrotaram as ocupações dos secundaristas. Que a população está contra eles. Significa dizer que as eleições estão pedindo uma espécie de choque de ordem para punir e reprimir aqueles que lutam por direitos sociais. Ao tentar encerrar o jogo quando ele está apenas começando, a operação político-midiática deflagrada ontem visa produzir uma espécie de novo golpe. Agora está em jogo algo muito maior. Não se trata simplesmente de encerrar o mandato de uma presidente eleita, mas de sepultar um debate sobre o futuro do país que está apenas começando. Esse debate, tudo indica, terá de ser travado por uma esquerda que ainda é preciso construir. Mas para construí-la, há um passo inicial. Ele implica em rejeitar como absolutamente falso o discurso segundo o qual o projeto conservador está consolidado com o apoio do eleitorado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti